O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou na Comissão Mista da Covid-19 o balanço dos gastos do governo federal no enfrentamento da pandemia em 2020. Dinheiro novo mesmo, impacto primário, são 600 bilhões, ou seja, 8,5% do PIB. Gastamos 8,5% do PIB. Nós estamos mais ou menos uns 10% a 12% acima da média dos países avançados e bastante acima dos países em desenvolvimento. Guedes elogiou o apoio do Congresso na aprovação de recursos extraordinários para enfrentar a crise e explicou que mais da metade dos recursos foram para proteger os brasileiros mais vulneráveis. A maior parte, esmagadoramente, foi para atendimento de saúde diretamente. Ou provisão de socorro para os vulneráveis, o auxílio emergencial direto, na veia, ou através de estados e municípios e transferências fundo a fundo para a saúde. Todos esses recursos foram justamente onde a população precisava. Segundo o Ministério da Economia, dos quase 600 bilhões de reais gastos, mais da metade foi aplicado na concessão do auxílio emergencial. 60 bilhões foram destinados a socorrer as finanças de estados e municípios. Outros 50 bilhões foram usados para ajudar as empresas a manterem os empregos. Guedes garantiu que os recursos aprovados pelo Congresso foram bem aplicados e que as ações do governo ajudaram a salvar vidas e preservar empregos. Em relação à vacina, Guedes disse que a imunização de toda a população custará outros 20 bilhões de reais e anunciou o fim do auxílio emergencial. Agora chega ao fim, 31 de dezembro, o auxílio emergencial. Fizemos um phase-out gradual, quer dizer, uma aterrissagem gradual. Agora, no final do ano, a economia voltando em ver, os empregos formais sendo de novo adaptados. Eu quero deixar aqui também um aviso que é o seguinte, embora a concessão em si termine dia 31 de dezembro, há ainda um mês e meio a dois meses de cobertura. Na última audiência da comissão mista, que encerra os trabalhos este ano, o relator falou do futuro. Nós estamos falando sobre o futuro e acredito que o mais importante agora é olharmos para frente. Nós reconhecemos o esforço, o trabalho, mas precisamos retomar toda aquela pauta que o senhor sempre disse, em vários aspectos para a nossa economia se fortalecer e crescer. A pandemia foi um acidente, mas nós agora precisamos seguir em frente.